Há pouco sobre hidrogênio verde. Qual a diferença do verde para o que não é verde? Átomo de hidrogênio, o hidrogênio pode ser uma energia propulsora. Posso ter navio fazendo cabotagem no mundo, movido a hidrogênio. Mas como é que eu obtenho esse propulsor energético hidrogênio? Ou da água, H2O, eu quebro a água e tiro os dois átomos de hidrogênio, ou do etanol, C2H5OH, cinco átomos de hidrogênio, eu tiro o hidrogênio. Mas como é que eu tiro? Se eu for usar eletricidade de petroquímica, de petróleo, então é hidrogênio que eu estou poluindo. Que vantagem? Eu vou trocar um combustível fóssil, mas para produzir esse hidrogênio, eu vou gastar combustível fóssil, vou poluir o ar. O hidrogênio verde, eu faço a hidrólise, eu tiro o átomo de hidrogênio, só com energia renovável, solar. Porque o Brasil, no máximo lugar com mais sol no mundo do que o Brasil.